E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos à Noite dos Mortos. E hoje nós vamos ver como subir o tier de uma arma. Porque elas têm tier. Isso aqui é tier 3. Nós vamos ver... Eu, por exemplo, pretendo usar essa bíblia aqui, no caso, até o final. Então seria interessante para mim subir. Nós vamos ver quanto que isso sobe o poder. Ela me dá 5 de juízo, 5 de atenção, né? PVS máximo. Esse tipo de coisa. 6% de invencibilidade, do receber crítico. Tem a minha arma, que essa aqui é outra coisa que eu vou ficar para sempre, provavelmente, né? Ela tem 160 de dano, né? É, 181 do dano de zumbi ser o fraco. Podia sair entre 150 e 250. Mas ela é tier 3. Nós vamos subir o tier dessas armas que a gente vai usar para sempre. Esse chapéu do Vítor aqui, ele é fraco. Mas eu posso subir o tier dele também. Várias vezes ele vai me dar mais proteção. Porque eu gosto dele. Porque ele tem 6 bobinas de ignição, né? E me dá também dano de arma de longo alcance 46%. Que é onde eu estou usando para matar os boss, né? Primeira vez que a gente foi na mina, eu peguei bastante. Eu comprei, né? Eu comprei lingote de magnésio. Porque o magnésio é meio chato de pegar. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar esses meus lingotes de magnésio, né? E vou desmontar esses meus lingotes de magnésio, né? Porque nós vamos precisar bastante de duro alumínio, né? E vou fazer lingotes de duro alumínio, né? Para nós poder puxar esse tier lá, né? Lembrando que também para subir os tiers maiores, lá vocês vão ver, vai precisar de lingotes de titânio, tá gente? Isso aí tudo a gente... O melhor é pegar o dinheiro e ir lá e comprar essas coisas, né? Lá na mina de alumínio, tá? A gente vai precisar de ouro também, né? Vamos levar nosso ouro. Quando você pega esses dentes de ouro aqui também dá para... Ah, é uma barrinha de ouro, né? Mas fazer o que, né? Uma barra de ouro é uma barra de ouro, né? Que a gente vai ter que levar por enquanto. Muito bem. Então, o certo seria ter marcado onde fica a mina de alumínio, tá gente? Antes, com uma bandeirinha. A mina de alumínio, ela fica aqui nessa área aqui, ó, tá? Ó. 45, né? Fica do lado desse sobrevivente, dessa guria para cá, ó. Nós vamos lá e vamos botar a bandeira agora. Lembrando que lá na mina é um lugar tóxico, né? Então, nós vamos levar... Uma cartelinha dessa aqui, né? Para a gente tomar lá. Certo? Vamos ir até lá, então. Vamos ver se a gente sobe o tier das nossas armas. Pena que a gente tem pouco dinheiro. Mas eu quero mostrar agora. Porque isso aqui importa agora, gente. Você, um pato azul. Né? Porque a gente não entrou no deserto. Não entrou no gelo. E lá a gente vai apanhar muito. Já que nós vamos ir para o deserto, que eu quero pegar um livro. E vocês vão ver que lá é muito duro, pessoal. Então, eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá mais forte. Vocês sabem que a gente mora aqui perto do hospital, né? Aqui é o hospital. Só para vocês verem a direção para onde vai, sabe? Então, você vai mais ou menos aqui. Para o E, um pouquinho mais para a esquerda do E aqui, tá? Ó. Nós estamos saindo aqui. Nós vamos ir aqui nesse lugar, tá bom? Vamos lá. Nós estamos chegando perto da mina, né? Então, vamos botar uma bandeirinha aqui, então. Perto da mina, né? E vamos trocar a cor dela, né? Vamos botar aqui verde, né? Então, a gente sabe que onde está essa marca verde, né? É, onde é que está a mina, ó. Tá bom? Fica do lado direito desse sobrevivente aqui. Então, a mina, tá? Para quem não sabe, claro, todo mundo conhece a mina. Muito bem. Nós vamos entrar lá dentro. Vamos tomar a nossa almofadinha, né? Vamos descer lá, então. E vamos upar o tiro. Porque é só aqui dentro que faz isso. Deve ter outra mina em outro lugar que possa fazer. Mas a nossa primeira mina que nós abrimos foi essa aqui, né? Então, nós vamos utilizar essa aqui mesmo, tá? Vamos descer até lá dentro a mina. E vamos upar. Vocês vão ver o quanto que é importante fazer isso. Não adianta vir aqui com coisinha de osso. Uma arma que você vai, né? Realmente não. Essa arma aqui, eu vou ir para o final com ela. Vamos ver quais são as possibilidades e quanto pode subir. E como é que fica, né? Certo? Vamos lá. Vamos junto aqui. O pessoal não conhece muito bem o caminho, né? Tem uma caixinha de ouro aqui ainda que eu não peguei, cara. Depois a gente pega... Eu não sei onde é que ela está. Acho que ela está mais para cima lá. Uma caixa bem grudada na parede. Acho que é aqui. Eu sabia que tinha... Outra vez, quando eu saí aqui, eu não peguei. Ah, aqui veio um cartão. Nós tínhamos quatro. Do primeiro boss. Então, por exemplo, eu tenho pouco ouro. Eu tenho pouco... Nós vamos fazer quatro vezes o primeiro boss. Para as quatro vezes pegar a moeda lá dentro. Eu tenho muita moeda e muito ouro. Vale a pena. Só por isso. Um dia eu faço quatro vezes ele. Porque está fácil de fazer agora, né? Muito bem. Vamos deixar esse cara falar. Aqui eu já peguei, né? Tá, muito bem. Esperar o cara falar para nós terminar, fazer a nossa loop. Vamos lá. Então, nós estamos aqui. Aqui que se faz o endurecimento do troço, né? Primeiro. Será que... Essa bíblia aqui, eu sempre quero usar, né? Mas ela me dá o quê? Seis de vencibilidade, três de duração. Vou botar aqui, que daí dá para ver direto, né? Será que aumenta a chance ali seis, três? Não, não aumentou. Em cima. PVS máximo. Três, quatro. Embaixo fica três, quatro. Agora, eu tenho cinco de juízo, cinco de atenção. Vamos ver. Cinco de juízo, cinco de atenção, né? Reforço de veneno, mais dez. Reforço de veneno, mais dez. Chance de invencibilidade e receber dano. Mais um. Né? Aqui. Mais um. Está tudo a mesma coisa. Mas é assim, ó. E olha só. Vai, lingote de duração. Então, essa aqui, ó. Ela não muda nada. Né? Então, não vale a pena. Eu achei que valia a pena. Eu não estou vendo nada aqui, né? Que vale a pena. Vamos tirar ela daqui. E vamos botar agora a nossa arma. Tá? A nossa arma aqui, ó. Cento e sessenta de dano. Ela já pula pra duzentos. É muito dano pra dar um up só, gente. Tá? Ó. Né? Ó. Estabilidade. Sessenta e um. Vai pra setenta e um. Ó. Velocidade. Quinze ponto quatro. Quinze ponto quatro não cai. Força, tensão. Você continua tudo o mesmo. Uso de energia. Atacar. Dez por cento. Que é o do meio ali, tá? Dano em zumbi. Cento e um também não vai subir. O que ela vai subir é o dano bruto dela. Né? Então, ela tava aqui, ó. Cento e sessenta. E o tier também lá em cima, né? Dá pra ver aqui atrás, ó. Que o tier três, né? Então, ela tem cento e sessenta de dano. Né? Eu vou dar um up nessa aqui com certeza. Muito bem. E agora precisaria lingote de titânio pra dar o próximo up, tá? E nós não temos titânio ainda, tá? Então, ela ficou tier quatro e ficou com duzentos de dano, ó. Né? Outra vez que vinha aqui, tem que trazer titânio. Depois a gente vem aqui pra dar outro. Mas, mesmo assim, eu já consegui um bom dano na minha arma. Essa pistola do Vitor, eu tô usando muito pouco. Né? Mas, por exemplo, esse chapéu dele aqui, eu tô gostando de usar. Né? Então, vamos tirá-la daqui. Essa aqui eu não consigo mais porque eu preciso de lingote de titânio. A não ser que eu vá lá fora e compre vinte e cinco lingotes de titânio. Né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia lá fora e eu podia comprar vinte e cinco lingotes de titânio, né? Aí a gente conseguiria fazer. Muito bem. Colocando essa aqui, aqui, né? Ó. Ela vai pedir lingote de alumínio só pra dar o primeiro up. Vai melhorar alguma coisa? A proteção tá doze. A proteção vai pra quinze. Claro, com certeza ajuda, né? E eu acho que é só isso. Velocidade de movimento, dano de água de longa alcance, quarenta e seis. Quarenta e seis. Velocidade de movimento, crítico quinze, crítico quinze. Então, ela vai aumentar só a proteção. E é só a lingota de alumínio. E um de ouro só. Ó. Tá? Aqui, ó. A proteção tá quinze. Pra quanto vai? A proteção vai pra dezoito. Vou fazer. Ó. Eu fiquei com dezoito de proteção. Parece pouco, mas é bastante, sabe? Que é uma coisa que eu vou usar. Então, tá aqui. Então, nós já upamos. Subimos o tier de duas armas. Esse aqui ficou tier quatro, né? E esse aqui ficou. E assim, ó, gente. Ela tá mais seis. Essa linha aqui tá mais seis também. Só que lá em casa, eu acho que eu não conseguia mais dar. Mais sete, mais oito, mais nove, mais dez. Porque o tier dela é baixo. Depende do tier. E se você vir aqui e subir o tier dela, você consegue subir mais lá em casa o mais dela aqui também, entendeu? Só pra desencargo de consciência, eu vou dar um up nisso aqui, gente, tá? Eu vou dar um up nisso aqui só por desencargo de consciência. Pra ver se vai subir alguma coisa. Vocês me ajudem a acompanhar aqui, mas eu acho que não. Eu acho que não subiu nada, mas ficou tier quatro. Desencargo de consciência, sabe, gente, né? Ó, como montaram a categoria. Olha, mandou aumentar o tier do acessório. Ele subiu alguma coisa, gente? Vocês voltem pra trás e dão uma olhada aí. Mas eu acho que não subiu nada, cara. Tá? Mas a roupa com certeza ajudou bastante, né? Então a nossa próxima carrada é com o Titânio, né? Que a gente não tem. Vamos vê-la em casa, gente. Eu vou ir até em casa agora. E pra ver se dá pra subir mais o dano, né? Vocês lembram? Eu não nem lembro como é que tava o dano da nossa espada. Quanto que era, né? E quanto que ficou agora a diferença monstra, né, cara? Ó, duzentos ela tá agora. Vamos ver se ela vai subir um pouquinho mais aí do dano. Vamos até em casa. Esses materiais, eles podem ser comprados, né, gente? Aqui na frente. Se tiver algum zumbi aqui, vocês vão ver como é que tá essa espada agora. Acho que não deve ter nenhum. Nós já vamos pra casa pra aumentar o tiro. Só pra saber, então, aqui na mina também, né? Pra quem tá assistindo outra vez que eu mostrei, né? Você pode comprar. Que é melhor do que ficar. Por exemplo, aqui, ó. Eu podia vir aqui e comprar. Ó, tem. Ó, tem. Lingote de alumínio. Tem lingote de titânio aqui, ó. Ó. Quantos que eu podia comprar? Só dois, né? Porque nós estamos sem dinheiro, né? Mas eu posso comprar todos os lingotes aqui, né? Ah, e tem lingote de magnésio. Eu comprei outra vez um monte. Por isso que eu consegui fazer o duro alumínio. Mas eu devia ter comprado direto o duro alumínio, né? É que esse aqui é cinco. Esse aqui é nove e tal, né? Então tem que ver o que vale a pena. Mas vai bastante duro alumínio pra tu fazer os primeiros. Aí vocês viram como é que vai os primeiros up, né? Tá, vamos pra casa ver se dá pra subir mais um da nossa arma. E assim, cada vez que a gente subir aqui, a gente consegue subir lá em casa. Então o dano se multiplica muito, sabe? Ó, tem um zumbizinho aqui, né? Daqueles do... Ou ele vai bater. Aí. Ó. Esse é o zumbido da mina. 50 porrada pra matar o cara. Olha aqui agora. Uma. É um absurdo como é que é. Esse aqui nós já estamos prontos pra ir pro deserto. E vocês sabem quanto que esses caras da mina aqui são duros, né? E olha aqui o que foi. Ele veio. Uma pancana. Né? Certo? Vamos pra casa então ver se dá pra subir mais ainda o dano da nossa arma. Por que que eu peio o chapéuzinho do Vitor? Porque ele vai me deixar... Ele vai me dar dano pra mim matar os boss, carma longa. E essa espada, eu vou matar os zumbis pra nós limpar a cidade, pra fazer as coisas. Gente, pode ser que eu não esteja fazendo o correto, não esteja fazendo o certo, tu entendeu? Mas é o que eu sei. É o que eu faço. Né? Então, acho que... Fica a dica aí, né? Claro, subir o tiro. É importante. Pode ser que... Ah, de repente essa arma eu não fiz certo. Podia ter feito outra arma. Também a arma vai muito do gosto, né, cara? De cada um. Mas fica a dica aí, né? Vamos pra casa e vamos upar mais uma, então? É. Uma coisa leva a outra. Só que assim, ó. A arma, ela fica limitada... Aqui você dá o up nessa mesinha aqui, né? Das armas de fogo. Nessa aqui, né? Onde tem esse equipamentozinho aqui, né? Eu posso dar up na pistola do Vitor, né? Mas nem tô muito interessado por enquanto. Falta uma pena de pato ainda que eu não tenho. Muito bem. E aqui você pode dar up nas armas brancas, né? Que no caso seria o bastão e outras coisas além das roupas, né? Só que assim, ó. Quanto mais eu subir o tir, mais eu consigo dar up aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que ela tá 200 de dano? Ela vai ir pra 212. Só que o caso é o seguinte. Ela precisa de uma pesquisa necessária Ferreiro Sênior. Por exemplo, esse livro eu sei onde é que tem. Eu posso comprar ou ir pegar, né? O Ferreiro Sênior, claro, fica aqui, né? E vai precisar do livro Nobel da Paz. Que é encontrado aonde? Na escola. Lá no deserto. Então nós já vamos ter que entrar no deserto. Nós já tínhamos que estar forte. Senão a gente vai lá e só apanha, né? Aqui na cidade tem esses zumbizinhos aqui, gente. Esses aqui, eu quero tirar essa madeira, ó. Né? Que agora eu vou pegar um dinheirinho e vou ali e vou comprar o Nobel da Paz. Porque não custa nada. Vim aqui pegar umas coisinhas, tá fácil, né? Mato os 4, 5 zumbis aqui, né? E vou lá comprar o livro Nobel da Paz. Pra nós deixar upadinho isso aí, tá? E aqui tem um cofrinho. Eu vou abrindo rapidão, né? Já levo, já pego, já vou lá comprar o Nobel da Paz. Porque isso aqui, de eu abrir isso aqui, gente, e pegar, é mais rápido que eu ir no deserto. É bacana eu ir lá no deserto. Eu ia pegar umas roupinhas melhor lá e tal. Mas... Tá, deixa eu ir pegando as coisinhas aqui. Nossa, ainda vim passar uma estudante aqui. Que me deixa mais forte ainda, né? Essas teses de graduação aqui é muito importante. Muito bem. Aqui tem o livro, então, Nobel da Paz, né? Vamos comprá-lo, então, né? Que é esse aqui, né? Nobel da Paz, tá sem pila. Comprar. Eu peguei... Eu não tinha moeda. Eu peguei as moedas aqui agora. Na cidade aqui, né? 100 e 200 moedas. É um instantinho, né? Tá, muito bem. Vamos pra casa agora. Vamos estudar e vamos no papo. Porque eu queria mostrar que daí dá pra dar mais um up. Mas aí eu fiquei travado ali, sabe? E assim vai ter mais ups. Daí vai precisar ter... Desculpa, gente. Eu tinha tirado a câmera pro lado. Que eu posso mexer ela, né? Claro, né? Pra mim poder ver os livros. E eu esqueci de botar de volta, tá? Acontece. Desculpa aí. Vamos fazer a pesquisa. Vamos fazer tudo direitinho. Vocês estão vendo que tem que fazer pesquisa. Tem que... Isso. Tem que ir lá, dar up. Vai na mesa, né? Todo o processo, como é que é feito, né, cara? Então, precisa... Ferreiro Sênior, né? A gente pesquisou o Ferreiro Sênior. Muito bem. Vamos ver o que é preciso pra dar up agora nessa arma, né? Que vai me faltar o quê? Pele de crocodilo. Eu vou ir lá buscar uma pele de crocodilo pra dar um up nisso aqui. E ó, aqui ó. Essa aqui, ó. Do Vitor, eu não vou conseguir fazer, ó. Porque precisa escama de beta. E o beta só se pega no deserto. Então, agora a gente vai se obrigar a ir pro deserto, né? Pra pegar peixe, pra dar up nisso aqui, ó. Ó, aqui vai precisar o beta pra dar up. Depois eu posso pescar... Eu posso... Opa. Vamos reparar. Depois eu posso pescar os peixes aqui, ó. Só que agora eu vou precisar do beta, ó. Então, eu vou ter que ir no deserto pra pegar esses três peixes. Vai ser um outro dia upando o aquário. Mas então eu não vou conseguir fazer. Mas a pele de crocodilo eu consigo. Eu vou lá fazer. Pegar a pele de crocodilo pra nós upar pelo menos a nossa arma. Mais uma upada nela. Vem aqui pertíssimo de casa, né? Já veio uma no crocodilo. Saí duzentos de casa aqui, né? Já peguei... A pele de crocodilo, né? Muito bem. Olha, essa andoladinha de casa aqui, né? Tá, muito bem. A nossa arma, ela está, né? Duzentos. Ela vai ir pra duzentos e doze, ó. O dano. Então, vamos upar lá, né? Dá pra dar mais um up? Agora precisa o quê? Pele de leoa. Isso aqui é sala deserta, ó. Mas aí o dano vai ir pra duzentos e vinte e cinco. Só que eu não sei se eu tenho mais um ou mais outro up. E depois eu só consigo dar up nela se eu subir o tier dela de novo, tá? Então, vocês viram, hein, gente? Como é que faz pra subir o tier das armas? Como que dá up na mesa, né? Agora, sim, essa espada aqui tá com um dano absurdo. Eu posso ir pro deserto? Tô tranquilo com ela. Ou seja, lá eu vou fatiar os zumbis nos desertos. Vocês vão ver. Nós vamos fazer, no próximo vídeo, eu vou mostrar como dar up nas roupas, né? Como botar as bobinas na roupa. A gente tem que falar sobre isso. E a gente vai buscar esse livro aqui, né? Que tá faltando. Missão construir. Ou a gente vai fazer a missão principal aqui. Buscar isso aqui. Vocês vão ver como vai ser fácil de ir lá no deserto, de pegar isso aqui. Porque a gente já tá com tudo upadinho, né? Tudo tranquilo. Muito bem, gente. Esse foi mais um videozinho de A Noite dos Mortos. Como subir o tir das roupas e das armas, né? Eu só fiquei na dúvida ali, porque eu não prestei atenção, não tirei foto. Se a Bíblia realmente valeu a pena, eu achei que não subiu nada de nada. Muito bem. Gente, esse videozinho vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Torne-se membro do canal, quem puder, aí pra ajudar também. Dá uma força, né? E na descrição do vídeo tem o link da playlist aí, tá bom, querido? Fiquem bem, gente. Até mais. Valeu. Tchau.